Música Os crimes de tortura e assassinato de presos políticos cometidos durante as ditaduras na América do Sul no século passado e a arte como forma de preservar a memória destes eventos Estes foram os temas do painel Linguagens, Artísticas e Pedagogia da Memória na manhã desta quinta-feira, na programação da Semana da Democracia promovida pelo governo do estado É uma porta de entrada através da emoção porque o artista emociona, o arte emociona e te faz conectar de alguma maneira com esta história do horror O Museu da Memória é um museu que busca e apela e quer educar em torno a nunca mais A artista plástica gaúcha Cristina Pozzobon desde 2006 vem criando monumentos de rua por todo o país em projeto do Ministério da Justiça em memória às vítimas de crimes políticos da ditadura No próximo sábado, ela inaugura mais uma estátua agora no terraço do próprio Memorial do Rio Grande do Sul em Porto Alegre Esses monumentos propõem uma coisa, uma reflexão uma reflexão sobre o período da ditadura militar sobre os crimes cometidos nesse período e também propõem uma possibilidade de uma consciência nova, uma consciência coletiva que evite que esse tempo possa voltar, que esse tempo possa retornar Diretor da Faculdade de Artes da Universidade Diego Portales do Chile Ramon Castilho Inostrosa Acredita que três palavras, hoje, representam a busca de justiça e reparação dos crimes cometidos durante as ditaduras em toda a América do Sul Sinto que o trabalho artístico e a memória tem que estar necessariamente relacionados porque a memória tende a ser muito figurativa a memória, a sua natureza é o arquivo a memória tem que ver com a acumulação e com reconstruir como os arqueólogos, reconstruir a história não é só memória, não é só verdade, mas também justiça Esas três palavras que têm distintos atores porque a verdade e a memória, talvez, estão disseminadas no corpo social na justiça, estarão os organismos competentes para que façam a justiça é a dizer, eu acho que essas três palavras nombram a todo o conjunto da sociedade em nossa América do Sul A verdade é, eu acho que isso é um bom